Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso e vamos nós para mais um vídeo E já sabe né gente, quem gostar curte, compartilha, deixa o like e vamos para o vídeo Gente, no vídeo de hoje vamos falar de dois times brasileiros que vem conquistando tudo nos últimos anos Palmeiras e Flamengos, são dois times que estão muito bem estruturados Tanto financeiramente como tecnicamente Vamos falar os títulos que já conquistaram, quantos títulos foi Então vamos deixar de enrolação, bora para o vídeo Primeiro vamos começar com o Alves Verde Palmeiras De 2018 para cá, Palmeiras já conquistou oito títulos Oito títulos e quatro anos, isso não é pouca coisa tá E teve muitos títulos importantes, vou falar um pouco quais foram esses títulos 2018 começou conquistando o campeonato brasileiro Depois veio Libertadores 2020 e Libertadores 2021 Depois veio Copa do Brasil 2020 e veio o campeonato paulista 2020 e 2022 Depois disso veio a Recopa 2022 e também veio agora o campeonato brasileiro Com quatro rodadas de antecedência o Palmeiras foi campeão Então isso significa que o Palmeiras colocou pelo menos 12 ou 13 pontos na frente do segundo Para um campeonato disputado igual o brasileiro Bem gente, isso não é pouca coisa Temos que aplaudir o Palmeiras Vem fazendo uns grandes campeonatos Vem conquistando grandes títulos Vem faturando muita grana com esses títulos Só a Copa do Brasil, quando se conquiste uma Copa do Brasil é cerca de 70 milhões Estou falando assim, a premiação total Porque cada vez que passa de fase você ganha um pouquinho Um pouquinho que eu falo é alguns milhões tá pessoal Eu falo um pouquinho para eles Mas para nós é muito Então a Bel Ferreira já está um bom tempo no Palmeiras Vem mantendo uma base muito boa no time O time é muito bem treinado Tem horas que tem umas baixas ali Que também ninguém é perfeito Todo ser humano cansa Mas Palmeiras está de parabéns Vem conquistando uns grandes números Vem jogando um belíssimo futebol E conquistou tudo que conquistou por mérito dele Então, bora falar agora do segundo time Clube de regata do Flamengo Que é um time que está muito bem estruturado E não fica para trás quando se fala de títulos De 2019 para cá Flamengo já conquistou mais de 10 títulos Títulos que também faturam muita grana Minha gente Para vocês terem noção Flamengo foi campeão Da Libertadores 2019 Depois ganhou três campeonatos carioca Depois foi campeão da Recopa Da Supercopa Também foi campeão novamente da Libertadores esse ano Foi campeão esse ano também da Copa do Brasil Todos os campeonatos que o Flamengo disputou Ganhou E só ficou em vice no Mundial Não é à toa que nas últimas quatro finais de Libertadores Flamengo estava em três E foi campeão em duas Então isso significa Que é um time muito bem estruturado Muito bem treinado Que teve uma quedinha ali Depois da saída de Jorge Jesus Mas aí entrou Dominique que não foi muito bem Saiu Entrou Rogério Senne Que conseguiu ganhar dois títulos Com o Flamengo Que foi um brasileirão E um campeonato carioca Mas que também teve suas quedinhas ali Depois entrou Rogério Senne Que Rogério Senne fez esse bom trabalho Depois entrou Renato Gaúcho Que não conquistou nenhum título Pelo Flamengo Mas que fez um bom trabalho Depois veio Paulo Souza Que não conquistou nenhum título Mas que fez um É um trabalho razoável Porque o Flamengo Você é pressão direto E nesse último Desse ano Agora nos últimos seis meses Entrou Dorival Júnior Que vem fazendo um excelente trabalho Conseguiu Não embalar aquele time de 2019 Mas manter uma boa constância De um time jogando muito bem Não é à toa que foi campeão Da Libertadores E da Copa do Brasil Então pessoal Esses dois times Vem dominando o Brasil E a América Latina Nos últimos anos Porque são Bem organizados financeiramente São bem estruturados Estão com os bons técnicos No comando E tem dinheiro Para se manter Então Por isso que esses dois times Vem voando O vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Já sabe Quem gostar Curte Compartilha Deixa o like Valeu pessoal Tchau 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 Tchau